E o número de casos de dengue em Prudente não para de crescer, viu? Segundo o último balanço da Prefeitura, a cidade soma 5.943 casos positivos da doença e 7 mortes. De acordo com o secretário de saúde do município, estão sendo realizados 1.300 atendimentos por dia apenas em uma das unidades voltadas para pacientes com dengue. Por isso, de hoje até quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica e a Superintendência de Controle de Endemias fazem uma nebulização ambiental nos bairros Secap e Coab a partir das 6 horas da tarde até às 11 da noite. É muito importante que a população desses bairros deixe a casa aberta, cubra os alimentos, deixe os animais em locais seguros, idosos e crianças também protegidos, não fique circulando na rua dos bairros no momento da aplicação do veneno, mas é importante saber que isso é apenas uma das ações. Não é porque vamos fazer a nebulização nos bairros que vamos deixar de cuidar dos nossos quintais. Então, continuar olhando diariamente água parada e não deixar que a sujeira fique em um local para proliferação do mosquito. Então, vamos lá.